O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Um abraçar, um resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, do corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, um resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é saber que um meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, do corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia! Aleluia! Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia! Aleluia! Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu me encanto Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu me encanto Só porque o meu nome está escrito no ar Quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que não irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar A eternidade será só o começo Quando o meu resto eu me abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito no ar E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que não irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Não te espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, nunca demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos roubar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te estravar Deus já preparou um bódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou